Aqui na canzinha da Vieta, ó, então se inscreva-se, tá bem-vindo, ó, o stream está começando, mostrei coisas, apenas can, rapaz, vamos aqui, o que é mais jogo, tá, bora dar no Blue Stacks, ok, agora eu voltei, agora, não, agora que eu voltei, nossa, é uma live, tá, não, não, a live é ao vivo, estou fazendo a Twitch, meu, eu vou exportar para o YouTube, uma louva na cabeça, vou ver, ninguém é melhor que ninguém, só eu escolho, ninguém é melhor que ninguém, não, é, não, estou fazendo, estou fazendo postagem de escola, só para ninguém achar melhor que ninguém, só para todo mundo não ficar triste, para ninguém, para ninguém, para ninguém ficar triste, tá, só para o Zé. É só você, não tem problema. Ô, tá, ó, minha live tá sensacional, vamos ver aqui, tá funcionando aqui, tá funcionando meu áudio, do lado direito, do lado direito, não desperdi a opção, ou tem carro? se você quiser, eu não consigo marcar o carro, o abraço quer ficar com o carro aí? sim, eu vou levar agora para pegar o avião, eu vou levar o carro aí para você, eu levar três décadas para andar, esse tipo, eu vou muito mais rápido do que eu, porque eu com o Jip, eu vou chegar, eu vou matar, eu vou matar esse cara, por que, por que que ele manda o povo de Igor? olha aqui o carro, não, por que que ele não morreu? não, por que que ele não me deixou, eu vou ficar lá, quando ele está bem carregado, eu vou ajudar a bola, ele acaba desligado, que fof isso, mais ou menos, por que que você não pode sair da tomada, para não ajudar, para ele caminhar, tudo bem, se o cara apareceu, já chama a polícia, pode deixar que o mato, o seu nome, o Pedrinho morreu, o meu amor, galera, o que vocês estão achando aí, vou colocar aqui uma pena, ela esquenta, tudo certo, eu sou o Matheus, a live está tudo certo, se você está gostando, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo, está tudo certo, se você quer novo, dá o follow, entra nas minhas redes sociais, por favor, está tudo bom, entra na chamada, galera, ou muito por favor, está galera, mas tudo igual, é com o meu dedo, nas minhas redes sociais, voltou, 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 eu tenho o cara aqui, velho, sabe, e, vamos bater um cara, Nossa, tá a guerra de quem foi mais tio agora, hein? O Gabriel quitou. O Gabriel quitou. Depois eu te adiciono. Ô Isa, avisa o Pedro, porque quando ele for entrar na chamada aí, se quiser eu já adiciono ele. Ô Gabriel, você explodiu o carro. Você vai morrer, você vai morrer. Não, eu morri. Eu ligo, pode deixar que eu ligo. Já era, não, Isa, não liga não. Já era. Ô véi, por que que eu aceita? Quem que tá aí? Quem que tá na chamada aí, véi? Beleza. Ah, mas não pode entrar. Não pode entrar assim. Aí tem que revezar. Mas aí tem que revezar. Gente, mora, sor... Mora, todo mundo vai ter que jogar uma hora. Não dá pra jogar, mas todo mundo. Sabe? Vai ter que revezar. E o Gabriel tá meio... Tá meio mal ali na chamada. Gabriel. O Gabriel desligou. É que a pessoa tá muito pesada, véi. Com um monte de gente, assim. Alô? Alô, Gabriel? Agora eu chamo ele. Gabriel. Falou alguma coisa aí, Gabriel? Ô, é... É prima do Pedro. Matou até o cara, hein? É, por que você é irmã dele, né, né, Isa? Você é irmã do Pedro. É, por isso. É uma coisa meio... Óbvia, assim, que é óbvia. Eu vou salvar. Vou salvar. Vou salvar. Vou salvar. Booyah. Booyah. Eu vou salvar. Chama 10 kill Eu achei Eu fiz 1.900 de dano Eu consegui fazer Eu não sei qual que é o link dela Então você que convide, Pedro Galera aí da live Tudo certo Eu tô aqui só no Vou dar o que eu apenas quento A única palavra que eu tenho que dar É que esse é o melhor squad Sem dúvida, tá galera Nós vamos dar muitos boiás hoje Se liga no rolê Nós não vamos jogar com a Com a sobrinha Ah, entrou Deixa eu ver É menino? É menino? Eu não entendi muito bem Pedro, não segue a chamada, tá? Pra ligar pra ligar pra ela Eu vou apimiotizar Ô, aceita a chamada Alô? Alô? Pedro, adiciona aí Adiciona aí Adiciona aí a sobrinha Nessa irmã da chamada Nessa irmã da chamada E um azar que chegou a um que é perto de Pico. O Pedro não entrou na partida. Não entrou na partida, não entrou não. Tá dando assim. Mas você deve estar... Não, não, é... É a firma do Pedro. Nossa, eu joguei com o primo dele. Nada a ver, irmão. Nada a ver, irmão. É por isso que eu falei, Pedro. Avisou que a gente entrou. Não quis acreditar que não foi expulso nada. Não quis acreditar que não foi expulso nada. Não quis acreditar que não foi expulso nada. É por isso que eu falei, Pedro. Eu tô jogando no PC, ô, prima do Pedro. Eu tô jogando no PC, é muito melhor, entendi. Ai, por isso que eu tô bom. Por que, Pedro? Por que você vai ter que sair? O que, Pedro? O que que tá acontecendo? Ah, tá. Depois você já volta, tá? Rapidão, tá? Só manda mensagem no WhatsApp. Ô, nós estamos com a prima do Pedro, Gabriel. Nós temos que ser um pouco mais confortável que nós somos hoje em dia. Ô, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá aula de... Ai, né? Pela hora de ver. Eu não tô nem com o pente. Munição de aéreo, tá? Tô precisando, tá? Não. Eu só sei que ela não está perdendo... Ela tá andando com arma na mão. Ou se você anda com arma na mão, velho. Ô, por que, Pedro? Eu não tô nem com arma na mão. Opa! Ô, por que cara? Foi! Tá andando com a mulher. Tem que sair e vai. Ô, eu vou dar o cuidado. Bem, eu desculpe o que nós fica pra semana que ele vem. Eu vou atrás de falar todos. Ah, não vai ter uma dada. E aí, galera, o que vocês estão achando aí da partida? Galera, nós estamos amassando chão. Ah, oh, tá bom. Vou deixar o pessoal vai. Eu também tô. Na minha vez, quatro. Deidele, de dez e dez. E aí. o 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 Eu sou... criminosa Puxa, tá ali da gente? Tá ali da gente? Tá ali da gente? Viu? Por que você tá falando com ela? Só que você tá trozando ela Oh, meu drone tá louco aqui Não, agora não tá mais Tá ali muito difícil Tá ali muito difícil Mas já foi dois Tá ali E o outro tá muito errado Como que eu não sei Eu não sei O que você tá falando? Que você tá falando Que você tá falando Que você tá falando Não precisa andar de doidão Beleza Eu acho que tá resolvido a sair então É, tem sido... É, tem sido... É, tem sido... Não, fantástico Eu acho que é melhor É, tem sido... Não, fantástico E a gente também teLEY آ tem sido É, tem sido... É, tem sido... É, tem sido... A gente, não tem sido... Eu ending com Benny, não tem so Divino... É hasta én último a Dagação Á depois, é, tem inclusive Agora deixa eu... Alô, Pedro? Alô? Eu tô na chamada. Ah, beleza, tudo certo. O peso não nem tá entendendo ainda. Boa! Ô, a Larve tá tomando bala. Ó, piscada, matei. Ah, lá, lá. Nós estamos mitando. Só que tá ficando estressada porque eu tô fazendo a calma. Porque é pra que agredir, né? Porque é pra que agredir as pessoas. Bem, sete anos junto, né? Sete anos, faz sete anos que eu te conheço. Pedrinho faz uns cinco. Ou seis. Eu conheço. É, faz cinco anos que eu conheço o Pedro. É, também faz cinco anos. Não é, Gabriel? Porque você tava na escola. Toda a gente ia grintando. Quantos? Poxa, velho. Oito, nove anos. Eu tô com oito, nove anos. Ah, eu tô com oito. Nossa, o que mais é isso? Oi, tá parecendo um aplicativo, o Fantástico, o Fantástico? Ô, cê sabe que eu tô fazendo isso na minha live, cê sabe, né? Que eu tô ao vivo, né? Ô, galera, vou fazer aqui umas transições de tela. Olha, eu tenho uma esposa, ó. Tá certo? A live tá boa? Cê tá bom. Tá o follow aí na Twitch e entra na minha social, é só, ó, ó. Tchá, tchá, tchá. É melhor com a Ken, cês preferem com a Ken ou sem a Ken? Ó, vamos picar com a Ken. Cês virem, galera. Cê é, tchá, tchá. Tem cara aqui? Cê é capa? 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 o é que a gredida o da praia ficar gredida o a o o o o Por que, velho? Você dorme oito horas? Não, eu não... Eu não tenho ideia. Eu vou colocar despertador no horário, sabe o que colocar despertadorzinho? Eu também não acordo com o despertador. Por que, velho? É, ela saiu do chamado, mas na partida ainda falta. Eu sou eu. E você? Bem, nós matamos o cara muito rápido, aí não aparece ninguém e eu tenho que ter de rato. Já foi treze abatos. Já foi treze aqui. Agora... Ah, todo mundo que eu vejo a minha frente arrumada. Hum, só estamos dando boiás seguindo, né? É... 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 Esse bebê... É... Ah... тем... Ainda não. Não, você vai ter que sair, né? Mas eu acho que eu ainda não. Então tchau, Gabriel. Amanhã, amanhã nós podemos. Depois que eu fazer mais coisas de escola, nós já jogamos. Falou. Tchau. É, galera. É aí. Certo. É só uma coisinha aqui. Pra vocês. Pra vocês não gostar. Ó. Transição de câmera. Vou colocar aqui uma pena esquerda. Tudo certo? Nós estamos... Nós não somos geral. Já foi três boias na live. Ao lançador. Daqui a pouco... Acho que eu vou parar daqui a pouquinho, tá? Só vou fazer uma perguntinha aqui. Agora eu posso colocar quem é mais jogo. Eu acho que vocês preferem, né? Com quem é mais jogo do que... Só o jogo. Tem que ser, né? Eu quero ver. Agora eu vou colocar aqui no C.S. Heart. Estilista, cocô. Eu tô aqui. Você escuta o barulho. Eu. 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 E aí, o que eu faço? O que que eu fiz? Os táxicos. Tipo, bem escutado. Ô, galera. Se o áudio estiver baixo. Alguma coisa do tipo. Hum. Que não tá boa. Alguma coisa. Só falar aí. Tá pra nós corrigirmos o erro. O que que eu fiz? Gostaram da Transition pequena. Solte o cara. Não dá ruim. Não dá ruim. Por quê? Eu fiquei dando Alt Tab para a Transition. Vocês estão gostando da Transition? Mas a prova é a ideia. Então vamos lá. Com as coisas. Eu vou dar uma coisa com o cara. 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 Se você faz a live, dê o seu like, dê o seu comentário pra eu te ensinar, já fala aí se você for um momento que eu te ensinei, 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 eu te ensinei.